Bélgica, membros do Parlamento Europeu expressam condolências por David Sassoli, ex-presidente do Parlamento, falecido terça-feira aos 65 anos de idade. Malí, o coronel Assimi Goetard, líder do golpe militar, condenou as novas sanções económicas impostas pela CDAO, após a Junta Militar anunciar planos para adiar novas eleições por quatro anos. Estados Unidos, as hospitalizações por Covid-19 atingiram um nível recorde devido a um surto de infecções causadas pela variante Omicron. De acordo com uma contagem da Reuters, 132.646 pessoas foram hospitalizadas. África do Sul, suspeito num incêndio no Parlamento, este mês foi acusado de terrorismo na terça-feira. Além de fogo posto, Zandil Maf, de 49 anos, foi acusado de terrorismo porque tinha sido também apanhado com um dispositivo explosivo, disse a acusação. China, a cidade de Yuzu, recolheu mais de um milhão de testes de coronavírus após terem sido notificados mais de 74 casos e a cidade ter sido encerrada na segunda-feira.